Bom dia, gente mais linda e cheia de energia desse Brasil. Sexta-feira é dia de bate-papo com o sucão aqui na página. E aí você acaba aprendendo mais uma receitinha para colocar em prática nas suas manhãs e começar o dia com muito mais energia e disposição, não é mesmo? Então não basta se exercitar, a gente também precisa se alimentar de uma maneira que as nossas células entendam que esse alimento realmente é verdadeiro, que nutre de verdade. Gente, Semana Metaclara rolando ainda. Semana Metaclara é um evento 100% online e gratuito e você ainda pode se inscrever. Durante essa semana estou falando sobre todos os bloqueios que impedem seu processo de emagrecimento. E hoje, gente, o vídeo número 3 está disponível para vocês assistirem. Então, vídeo 1, 2 e 3. Quero que vocês assistam ao vídeo e já em seguida me escrevam, me contem o que vocês acharam do vídeo e do conteúdo e compartilhem um pouquinho mais da sua história para que eu possa entender um pouquinho mais sobre você. Bom dia, Silvana! Bom dia, Beatriz! Bom dia, Georgia! Elisângela! Fabiane! Bom dia, Fernanda! Kátia! Dani! Bom dia, Eliane! Bom dia, Kátia! Gente, ontem tivemos uma surpresa, né? Até agora eu não me acredito, gente, que a gente não conseguiu fazer o sorteio via o sorteador, mas eu não me acreditei nisso. Olha, ontem à noite fiquei ainda pesquisando, ver se eu achava outra forma da gente voltar a fazer os sorteios online. Bom dia, Marlene Lessa! Bom dia, Beatriz! Bom dia, Samira, que está lá no escritório hoje e a Samira que vai fazer todos os cortes, os papelzinhos, os papeizinhos da nossa live de hoje. Então hoje, olha, Samira, o bicho pega, né? Bom dia, Isa! Bom dia, Fernanda! Bom dia, Maria Isabel! Jaque! Jana! Gente, quem perdeu a live de ontem? Foi uma live muito especial com um conteúdo muito incrível, tá? Que foi o nosso primeiro passo para desenhar o nosso mapa de transformação. Bom dia, Dai! Bom dia, Erli! Bom dia, Cíntia! E tem um material didático dessa aula. Então é importante que vocês, para baixarem esse material, estejam inscritas na Semana Meta Clara. para a gente poder, é para vocês poderem baixar o material. Então é clica no link que está aqui em cima na descrição do vídeo, faz a inscrição e baixa o material. Se vocês querem recomendar essa live para alguém, já manda o link de inscrição para que a pessoa possa baixar o conteúdo, que é melhor, né? Você visualizar tudo isso lá na roda de vocês. Gente, o sorteio da nossa live de ontem, vocês não vão acreditar, vai ter que ser hoje. Ali, alguém estava perguntando por que o sorteador golpeou nós, né? Não, gente, eu estava fazendo os sorteios até semana passada aqui com vocês. Falei, não, gente, não me acreditei naquilo. Mas tudo bem, a gente releva e vamos fazer hoje. Mas as pessoas que vão participar estavam ao vivo ontem, certo, gente? É justo, né? Foi o nosso combinado. Gente, o sucão, né? O sucão de hoje tem muita gente nova aqui na página. O que acontece com o suco? O que é o suco na ordem do dia da Júlia? Então, gente, eu não sou nutre, né? Vocês muitas já sabem, algumas não. Eu sou profissional de educação física e especialista em resultados pessoais. E através do meu estilo de vida e também de uma metodologia muito bem estruturada, ajuda as pessoas a estudarem, a alcançarem os seus resultados usando técnicas corporais através de exercícios físicos e exercícios emocionais através do coaching e da programação neurolinguística. Então, através dessas ferramentas, eu ajudo, auxilio as pessoas a alcançarem resultados incríveis, extraordinários, muitas vezes inacreditáveis na sua vida. Com relação ao suco, onde entra o suco na ordem do meu dia? Quando começa o dia? Então, é uma rotina, né? É um ritual matinal tomar o sucão pela manhã que ele me dá mais energia. É como se eu limpasse o meu organismo, tá, gente? Não é pra emagrecer, acaba emagrecendo, claro, mas hoje eu estabeleci, já mantém o meu peso sempre igual, mas eu uso o suco como uma limpeza e uma nutrição verdadeira mesmo. Nutrição verdadeira por quê? Procuro utilizar todos os meus ingredientes orgânicos e quando a gente come pão pela manhã, normalmente a gente se sente mais pesada, com o organismo mais ácido e quando eu fiz essa troca com o suco, mudou muita coisa. Principalmente essa questão da acidez estomacal e do refluxo esofágico. Então, hoje, é uma rotina na minha vida tomar o sucão pela manhã. Então, normalmente, ah, Júlia, é só o suco? Começo o meu desjejum com uma água com limão, com umas gotinhas de própolis na água e aí depois eu faço meus exercícios e depois dos meus exercícios eu tomo o meu sucão. Ó, a Marta Pereira precisa perder 20 quilos. Bora? Vamos nessa! Quem não recebeu... Eu vi que a Rosana escreveu ali que não recebeu o material da nossa live de ontem. Importante olhar lá no spam, Rosana. Dá uma olhadinha no spam, lixo eletrônico. Já salva o meu e-mail na tua lista de contatos do e-mail também pra que ele fique comum e-mail seguro, tá? É importante isso. Eu mandei duas vezes pro e-mail de vocês. Ontem à tarde eu mandei novamente. Então, dá uma verificada, Rosana. E é importante assim, ó. Você tá recebendo os outros e-mails porque se vocês não estão recebendo os meus e-mails, às vezes vocês fizeram a inscrição errada com o e-mail errado. Se o e-mail tá errado, a gente não chega. Aí faz a inscrição de novo, coloca o e-mail corretamente, coloca o WhatsApp corretamente. Então, vem que ainda tem mais dois vídeos que vão ficar disponíveis pra vocês. Entra hoje o vídeo número três pra vocês assistirem. Quero que vocês assistam e me escrevam. Muita gente ainda não me escreveu no vídeo número dois e eu quero saber quais são os erros que vocês estão cometendo no processo de emagrecimento. E no vídeo dois eu falo sobre eles. Então, às vezes eu pergunto pra ti, qual é o erro que você tá cometendo? E aí você não sabe me responder. Assistindo ao vídeo número dois, você vai ter mais clareza sobre isso. E quem não viu o vídeo número um é a chave da semana. Então, vocês precisam assistir todos os vídeos. Júlia, estão me escrevendo hoje na Semana Meta Clara. Dá tempo? Dá tempo. Vai lá. Como que faz pra assistir ao vídeo um? Vocês podem clicar em cima do vídeo. É bem fácil. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, assim... Ó, tá aqui nas páginas do sorteador ainda. Minha... Ai, ai, pera aí. Deixa eu achar aqui pra vocês. Pra vocês assistirem os outros vídeos. Pera aí. Ó, tá aqui, né? Tá aqui no vídeo número dois ainda. Que eu não atualizei. Aí, pra você assistir ao número um, você clica em cima aqui. Tá? Depois, quando entrar no vídeo número três, você vai clicar aqui no dois. Então, você clica nesses botõezinhos e você escolhe o vídeo que você precisa assistir. Então, começa pelo Emagreça Seu Corpo e Transforme Sua Vida. Que é o vídeo número um. Aí, você precisa assistir ao vídeo. Escrever lá embaixo pra mim quais foram os seus insights. Depois, você vai pro número dois. Escreve pra mim quais são os erros que você já cometeu ou ainda está cometendo. E aí, depois, você vai pro vídeo número três. Que vai falar sobre que você pode e deve viver a sua melhor versão. E está na hora disso acontecer. Então, quero que você escreva também quais foram as ideias que te ocorreram após assistir o vídeo número três também. Combinado, gente? Agora, eu vou falar abrir meu coração pra vocês. Quem vai fazer esse suco no liquidificador é bem mais fácil. Eu fiz uma artimanha aqui pra fazer esse suco de hoje porque, sim, eu, Julie, ainda não comprei o meu liquidificador mas, em breve, eu vou me dedicar a isso. Não deu tempo de sair pra eu escolher qual eu quero. Então, vamos lá. Quem vai fazer no liquid vai botar tudo no liquidificador e pronto, acabou. Fechou. Tá? Agora, eu vou fazer um rolo só. Vou colocar primeiro na centrífica e depois vou bater o restante no liquid porque se eu botar abacate na centrífica vai virar uma melaceira só. Não vai dar certo. Então, gente, vamos lá. Vou colocar aqui brócolis, tá? E couve. Quem quiser anotar a receita pode ir anotando e depois ou depois a gente coloca a receita pra vocês, tá? Gente, assisti os dois. Maravilha. Muito bom, Julie. Demais. Que bom, Elaine. Que bom que você assistiu. Julie, não estou sabendo responder. Assisti o vídeo. Procuro espaço pra responder e não consigo. Nossa, Rê. Que estranho. Por quê? Julie, tem 50 anos e estou com o metabolismo lento pela idade. Tem o suco especial? Todos eles, Marta. Não tem um que seja especial, tá? Ó, quem que me perguntou sobre os comentários, a Rê. Aqui embaixo, a Rê. Depois... Opa. Depois que você assiste... Ai, tá brilhando, né? Aqui, ó. Depois que você assiste, vem essa aba comentários. E aí, aqui embaixo, você pode deixar o seu comentário. É bem simples mesmo. É já embaixo do vídeo. Agora, importante, se você foi pro vídeo lá dentro, lá dentro do YouTube, é importante você voltar pra essa aba vídeos aqui, que daí você aparece aqui, ó. E eu quero ver o comentário de todas vocês. Certo, minha gente? Então, vamos lá. Cadê? Eu também não tenho espaço pra responder. Não aparece. Que estranho. vocês... Que estranho, porque normalmente ali embaixo já aparece. E no computador também. Quero ver aqui, ó. Deixa eu pegar ali pra mostrar pra vocês. Só um pouquinho. Como que aparece aqui, que, olha, não é pra dar esse erro, não, gente. Cadê? Cadê? Ah, eu não tô com ele aberto aqui, senão eu já ia mostrar pra vocês aqui como que fica. Não tô. Senão vai demorar muito. Mas assim, gente, se vocês vão pro vídeo 1 e ele direciona vocês lá pro YouTube, aí volta nessa aba dos vídeos ali que normalmente é pra estar ali embaixo, tá? Que estranho. Ó, Simone também. Não aparece. Ué, vou verificar, tá, meninas? Mas vou verificar o que que tá acontecendo. Vou verificar porque eu quero ler o comentário de vocês. Não é justo isso. Se vocês não estão comentando porque não aparece, não é mesmo? Não tá certo. Gente, então vamos lá. Vocês vão colocar tudo isso no liquidificador, tá? Não faz o que eu tô fazendo porque eu tô fazendo aqui um rolo só pra conseguir fazer esse suco de hoje que eu quero fazer essa receita. Mas não tem problema, não. Então vocês vão fazer tudo no liquid e tá tudo certo. Ó, Orly, amiga, também tenho 50 anos. Meu metabolismo era horrível antes de entrar na Meta Clara. Hoje estou... Não consigo ler o restante, Orly. Mas a Orly, 50 anos. A Dona Áurea, 68 anos, emagreceu 10 quilos também no programa Meta Clara. Então, gente, é isso aí. Valeu, Orly, por me ajudar aí na resposta. O suco específico não tem, mas tem o programa Meta Clara 3.0. Boa! E realmente, gente, vocês vão vendo assim, ó, que é uma mudança muito grande e significativa demais. As coisas vão acontecendo de uma maneira incrível. Vamos lá? Então, gente, vou colocar brócolis aqui. Ai, não peguei o copo. Só um pouquinho, minha gente. Vocês não podem olhar minha bagunça. Deixa eu ver, ó. Tá aqui o meu copo. Então, vamos lá. Vou colocar o brócolis. Gente, não liguem a barulheira, porque agora já viu, né? Vou ligar a centrífuga e depois vou mostrar o que eu vou fazer pra botar o abacate. Então, vocês colocam tudo no liquid, tá, gente? Vocês vão colocar o brócolis, o limão, o gengibre e o abacate. Tudo no liquidificador. Peraí. Um, dois, três, vamos lá. Gente, não se assustem que a barulheira aqui, ela é feroz, tá? Então, isso tá aqui. Muito bem. Aqui foi. Brócolis. Brócolis, couve, limão e eu coloquei um pouquinho de água de coco. Oi, eu vou fazer o suco. Sempre assisto, mas nunca fiz. Marta, que legal. Então, bora fazer hoje. Quero ver sua foto, hein? Quero ver a foto de vocês com o suco, gente. Então, assim, vamos lá. O que eu vou fazer, gente? Como eu tô sem meu liquidificador, vou fazer uma... Vou improvisar aqui. Um esqueminha. Então, que nem eu falei. Vocês vão colocar tudo lá no liquid, tá? E eu vou improvisar aqui. Tá tudo certo. Porque eu quero fazer essa receitinha de hoje. Então, eu vou colocar o abacate aqui. Eu vou colocar uma colherinha de espirulina. A espirulina, gente, eu vou colocar um pouquinho, tá? Não muito. Aqui. E eu vou colocar a mistura do suco. Eu coloquei, em vez de água, eu coloquei água de coco, tá? Vocês podem colocar ou água ou água de coco. A água de coco vai deixar o suco mais doce. Se você não vai colocar água de coco e vai colocar água, o que que é a minha sugestão? Que você coloque uma fruta. Pode colocar uma maçã, pode colocar alguma coisa assim, porque senão ele vai ficar um suco, assim, é mais azedo, tá? E aí, talvez, vocês não gostem tanto de tomar. Então, como eu coloquei água de coco, ele fica mais docinho. Deixa eu colocar aqui. Agora eu vou bater o abacate no mixer. Não, vocês estão entendendo o rolo pra fazer esse meu suco de hoje? Bota tudo no liquidificador, gente. Eita, nós! O abacate vai deixar o suco mais cremoso. Muito bem! Então, minha gente, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Limpar a sujeira da Julie. Deixa eu pegar aqui um copicho. Sacanagem da manhã, do bate-papo com o sucão. É esse momento agora. Julie, qualquer dia, os teus vizinhos vão te dar um intimado com o barulho. Verdade, Elô. Mas, Elô, o suco não é tanto problema. Agora, as aulas, porque você não tem noção, Elô, quanto é que eu me empolgo, porque, não sei se parece, mas eu falo muito alto, principalmente quando eu tô longe da câmera de vocês. Gente, vocês não têm noção. Obrigada, Dani, por colocar a receita aqui. Gente, momento vontade dessa manhã de hoje. Tchananã! Ó, o abacate dá mais cremosidade pro suco. Opa! Ai, gente, fala sério, né? Fala sério! O que é isso? Vida! Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Esse é o sucão de hoje. Então, vamos lá. Dani colocou ali a receita pra vocês. Brócolis, couve, limão, abacate, espirulina e água de coco ou água. Quem for fazer com água, coloca uma fruta, toma maçã pra deixar ele mais docinho. Porque a água de coco deixa ele mais doce. Certo? Então, gente, um brinde à vida. Ai, gente, vou falar pra vocês. Eu, simplesmente, amo tudo isso. Então, gente, não, e a cor dele, né? Nem, Olha ali, olha ali, uou! Mas olha a cor. Bom dia, como você fez esse suco? Você não come mais nada de manhã? Normalmente não, Laurinda. Normalmente é só o suco, tá? Às vezes, eu tenho vontade de comer alguma coisa e aí às vezes eu faço, né? Um ovo frito na manteiga guia, no óleo de coco, quando eu pego um pouco mais pesado nos exercícios. Mas normalmente é só o suco, sim, pela manhã e depois eu vou almoçar. Certo, gente, linda? E esse suco eu vou falar pra vocês. Ele ficou delicioso. O seu está tão líquido que parece que tem bagaço. Ah, que não tem. Sabe por quê, Rejane? Porque eu passei na centrífuga a couve. Então, de vocês, pode ficar mais grosso. O que vocês podem fazer se vocês quiserem é coar essa parte da couve e depois bater com o abacate. Por isso que ele ficou assim. Porque com a couve, batida no liquidificador, ele vai ficar mais grosso. Bem lembrado. Certo? Então, minha gente, lembrando, quem não se inscreveu ainda pra Semana Meta Clara, se inscreve. É gratuito. Online. Corre pro e-mail que daqui a pouco, quer dizer, corre não, daqui a pouco vai chegar o e-mail pra vocês com o vídeo 3. Aí vocês assistem, me escrevem e eu vou ver o que aconteceu quem não conseguiu me escrever. Tá bom? Meninas lindas, tenham um dia lindo hoje. À noite a gente entra às 8 da noite com o sorteio do programa Meta Clara Emagrecimento. Certo? É... A Rosana, vou comprar os ingredientes. Só tenho couve e limão em casa. Boa! É... Pimenta tentada. Sou de bombinhas. Ó, que pertinho de Joinville. Que legal. Bacana. A Rosana, já achei. Ai, que bom, Rosana. Que bom. Então, gente linda, um beijo grande. Tenham uma ótima... É uma ótima sexta-feira. Amanhã tem aula às 7h45. Quero ver, hein? É... Todo mundo junto comigo. Selma, manda um bom dia. Bom dia, Selma. Então, bora fazer o sucão. Gente, manda pra mim a foto de vocês com o suco, hein? Não quero só a foto do suco, eu quero de vocês com o suco, tá bom? Manda aqui pelo Messenger, gente. Beijo grande. Tchau, tchau. Amanhã tem live também, hein? 7h45. 7h45.